Olá, eu sou Jeanne Estevam, sou do canal Catador Ilimitado. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Não esquece, gente, do joinha, tá? Muito obrigada, gente, por você estar deixando o joinha lá, estar assistindo nossos vídeos, gente. Muito obrigada mesmo, gente. Gente, compartilhando também, gente, os nossos vídeos. Muito obrigada a todos que estão compartilhando nossos vídeos, gente. Gente, outra coisa que eu vou falar, gente, rapidinho, antes de começar o vídeo, de começar a apresentar. Gente, tá aí, gente, o número da conta, gente. Se vocês puderem, gente, deposita aí, gente. Sabe pra quê, gente? É pra nós poder estar levando, gente, que nós não temos condição de estar colocando combustível pra poder estar levando essas coisas, gente, pro pessoal. Deposita aí um real. Já serve, gente, dois reais. O que você vai na lotérica, vamos dizer. Você vai na lotérica pagar um papel de água, um papel de energia. Sobrou um real, 50 centavos, gente. Deposita lá, ó, deposita aí nessa conta aí. Já vai ajudar, gente. Aí a gente vamos estar levando as coisas pra vocês e ajudando mais pessoas, gente. Tá bom, gente? Muito obrigada, gente. Agora vamos pro vídeo, né? Ó, gente. Olha, cada camisa linda, ó. Deixa eu tirar esse pontinho aqui dela aqui, essa linhazinha, gente, pra não pensar que é defeito, ó, gente. Ó que linda, gente, ó. Tem uma, tem uma plaquinha aqui, ó, de couro, ó. Pense. Uma roupa bem conservadinha, gente, ó. Bem conservadinha, ó. Tá vendo, gente? Bem conservada essa roupa, gente, tá? Deixa eu dizer o tamanho dela, ó, gente. É tamanho G. Ó, gente. Tamanho G aí, ó. Tá vendo, gente? Tamanho G. Ó, mas, gente, mais uma. Olha. Que bermuda mais linda, gente. Olha, gente. Vocês estão vendo, né? Se vocês verem umas manchinhas brancas, não é mancha não, tá, gente? Isso aqui é o desenho da roupa, ó. Umas ânculazinhas, ó. Ó. Não é mancha não, tá, gente? Tá em boas condições. Ó. Olha aí, tá vendo, gente? Que bonita que ela é. Bem conservadinha, tá? Ó, gente. Ela é tamanho 46. 46, gente. Olha aí, ó. Olha, gente. Olha aí, ó. Uma camisa aí do São Paulo. Olha aí, ó. Que bonita, ó. Quem gosta de camisa de coisa, ó. Ó, gente. Estão vendo, né? Que bonito ela é. Tá vendo? Bem conservadinha, tá? Deixa eu ver se ela tem tamanho, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Por baixo, pra ver se tem tamanho. Aguarda aí um pouquinho, tá, gente? Ó, gente. Essa camisa aqui, ela não tem tamanho, gente, ó. Vocês estão vendo aí? Ele diz que é um tamanho M. Hoje é, né? Aí, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Que bonita ela é. Ó, gente. Olha essa, que bonitinha. Olha aqui, mais uma. Tá vendo, gente? Olha aí, ó. Que linda. É do São Paulo também. Olha aí, ó. Que bonita. Ó. Bem conservada. Tá vendo, gente? Olha aí, ó. Essa aqui, ó. É tamanho 14. Tamanho 14, tá, gente? Olha aí, que bonito. Olha aqui, mais uma. Camisa. Que bonita. Vocês estão vendo, ó? Que desenho bonito, ó. Ó. Essa é aqui do Capitão América. Né? Olha, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui não é moncha não, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, ó. Que não é mancha, tá? Às vezes pega alguma coisa da outra roupa, mas nem mancha não, tá, gente? Olha aí, ó. Bonita, ó. Bem conservadinha. Aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Bem conservada. Ó, deixa eu dizer o tamanho dela, gente, ó. Tamanho GG. Olha aí, ó. Que bonita. Olha aqui, gente. Um casaco de moletom. Ó. Olha aí, ó. Tá chovendo. Logo vem um frio, né, gente? Vocês estão vendo, né? Aí, ó. Pra trabalhar, pra sair pra trabalhar, tá em boas condições, gente. Olha. Olha aí. Olha, gente. Vocês estão vendo o barulho? Tá trovejando, tá, gente? Ó, tá chovendo e trovejando. Só olha aí, gente. Ó. Aqui é tamanho GG. Tamanho GG, gente. Olha, gente. Uma bermuda da Lacoste. Olha que bonita. Ó. Ela tem um jacarezinho aqui, ó. Tem um grandão aqui, ó. Na etiqueta. Bonita, ó, gente. Em boas condições. Olha aqui também, ó. A etiqueta aqui, ó. Bonita. Com o nome Lacoste. Linda, né, gente? Ó. Deixa eu ver o tamanho dela pra vocês. Deixa eu ver. O tamanho dela sempre fica assim, que não dá pra ver. Ó, gente. Ela é tamanho 46. Tá vendo, gente? Tamanho 46. Agora uma camisa. Olha aí. Uma camisa também, gente, em boas condições, tá, gente? Ó. Dá até pra você ir no mercado. Pro papai ir no mercado. Ó. Tá vendo, gente? Bonita, gente. Ó. Ó. Ela é tamanho G. Tamanho G, gente. Olha aqui, gente. Olha aí, ó. Que bonita é essa, gente. Também não tá manchada, tá, gente? É o pano que é assim mesmo, tá bom? Olha aí, ó. Vocês estão vendo, né? Não é mancha, tá? Aqui também, ó. Ó. Olha que bonitinho, ó. Tem uma... Uma plaquinha aqui de couro, ó. Bonita, ó. Tá vendo? Eu nem tinha visto direito. Tá, vocês o que me mostrou. Ó. Que bonito aqui, ó. Aí, ó, gente. Deixa eu ver o tamanho dela, gente. Deixa eu ver. Pra vocês verem. Deixa eu ver. Eu acho que ela não vai ter tamanho. É. Ela não tem tamanho, gente. Olha. Ó. Aí, vocês estão vendo, ó. Que ela deve ser tamanho GG, ó. Bem grandona, tá vendo? Como ela é grande. E G é GG, gente. Olha. Bonita, né? Linda ela, é. Ó, gente. Olha mais outra. Parece aquela, tá, gente? Mas não é não, tá? Aquela tinha uma etiquetinha aqui em cima. Mas não é não. É outra, tá? Aí, ó. Que bonitinha também, ó. O papai no mercado. Aí na padaria, ó. Boa. Boa mesmo, gente. Essa aqui é tamanho G. Aí, ó. Tá vendo, gente? Essa aqui tem... Parece dois peixinhos aqui em cima. Tá vendo? Bem aqui, ó. Onde tá meu dedinho. Tá vendo, gente? Só é a cor igual aquela, mas não é aquela, tá bom? Tamanho G. Olha, gente, uma calça. Aí, ó. A calça aí pro papai. Linda, ó. Que bonita aí, ó. Bem conservadinha, ó, gente. Olha. Olha que linda, ó. A perna dela, ó. Tá vendo, gente? Ó. Tem a etiqueta. Outra pequenininha aqui, ó. O bolsinho. Vocês estão vendo, ó. Em boas condições, gente, ó. Calça boa, gente. Ó. Tamanho 44. Tá vendo? Tamanho 44, gente. Olha aí, que bonito. Olha, gente, mais uma camisa. Olha, gente, que bonita que é essa camisa, ó. Tá vendo? Que linda que ela é, ó. Ó. É da Malve. Tá vendo, gente? É da Malve. Olha aí. Olha aí, ó, gente. Bem conservadinha, ó. Tá vendo? Vou dizer pra vocês, ó. Ela é tamanho GG. Ó, gente. Tamanho GG. Linda ela, né? Olha um shortinho, gente. Olha que bonitinho, ó. De tactile, ó. Ó. Bonitinho, ó. Tem um etiquetinho aqui, ó. Tá vendo? Que linda. Olha aqui também, ó. Bem conservado. Outra etiquetinha aqui no bolso. Ó, tem, ó. Ó. Tá vendo? Tem até o pélco. Tá vendo? Aqui, ó. Uma coisinha aqui. Outro detalhezinho. Bem conservadinha também, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, gente. Esse aqui é tamanho P. Tamanho P, gente. Olha aí que bonitinho. Olha, gente. Essa blusinha aqui, ó. Tem uma etiquetinha aqui, ó. Isso é uma etiqueta, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Pra vestir de manhã, no tempo que tiver mais fresco. Né? Não tiver tão frio. Deixa eu ver se ela tem tamanho, tá, gente? Ó, gente. Ela é tamanho 16. Tamanho 16, gente. Tá vendo? Que bonitinha. Olha. Pra encerrar com essa daqui pro papai. Olha lá. Que bonitinha da Malve. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Bem confortável. Olha. Bem confortável. Bem conservada também. Ó. E o tamanho dela é GG. Tá vendo, gente? E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Olha, gente. Aqui, ó. Vai ser, ó. Pra beber. Olha. Esse aqui, ó. Esse aqui é toalha saída de banho, né? Ó. Toalhinha de banho, ó. Que bonitinho. Shortinho. Gente. E muito mais. Vai ter, gente. Fica ligado. Deixa o sininho ativado. Valeu.